Eu vou destruir meus inimigos! Mas então, eu me lembro. Você quer uma espada, Thorfinn? Ela serve para matar pessoas. Quem é que você vai matar usando essa espada, meu filho? Os... os inimigos. E quem são os seus inimigos? Gente, igual ao Halfton. Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Eu não tenho inimigos. Ninguém tem. Longe do oeste, além do mar, existe um lugar, chamado RN. Uma terra distante. É seguro, honesto e pacífico. Onde anabolizantes e mentiras, não conseguiram chegar. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Vinhard, vamos juntos. Vinhard, vamos para um país de paz. A Arnês, vamos para um país que nos fazemos. Vamos, irmãos. Vamos para o lado do mar. Vamos para um país que não há um país que não há guerra. A CIDADE NO BRASIL